Ele atirou a flecha com seu poder que atirou Ele é caboclo, é camada, na cachoeira passou Beber seus filhos na terra, trazendo o bem e o amor Ele atirou a flecha com seu poder que atirou Ele atirou a flecha com seu poder que atirou Ele atirou a flecha com seu poder que atirou Ele atirou a flecha com seu poder que atirou